VLM News, o blog da nova geração Eu até tento te esquecer, só que baby eu não consigo E todas essas noites eu continuo a sonhar contigo Eu até tento te esquecer, mas só que baby eu não consigo E todas essas noites eu continuo a sonhar contigo Eu tento, mas só que eu não aguento bem, não importa o tempo Ainda moras aqui dentro, consegues entrar na minha soul Baby tu tens o control, consegues entrar na minha mente Saber que eu estou a bom, quando eu ir na city Isso tá me ferido, e olha que essa situação Tanto a ser difícil digirir Diz qual é a tua ideia, baby Que parece o meu modo play, baby Quero te tirar da mente, mas uma maneira eu não encontrei Eu até tento te esquecer, mas só que baby eu não consigo E todas essas noites eu continuo a sonhar contigo Eu até tento te esquecer, mas só que baby eu não consigo E todas essas noites eu continuo a sonhar contigo Eu até tento, tento, tento Mas viver nisso é um tormento Acordo às 2 da manhã Fico a pensar se vou te ligar Mas o teu foda chama no atento Chama a sua cena Fico a pensar se alguém que me entenda Eu sei, já tentei me afastar dessa miúda Sentimento aqui dentro não muda Eu até tentei te esquecer, mas olha baby eu não consigo Pensar na tua bunda e pausar com os meus amigos Tá sonhar contigo e pensar sem ti eu não vivo Eu só quero saber como é que eu saio desse vício Esse vício que aos poucos me mata Pensamentos tá me apanhar a pata Essa queda que eu tenho por ti Já não sei se é de Ache Moro Tô Shima Já pensei em falar com teu pai Pois o teu nome da cabeça não sai Se eu toco o seu riso, eu rosto apenas Eu sei que tem alguém que me atraia Eu cansei de mentir Já não tô a conseguir Basta eu fechar os jogos que me pão logo a pensar em ti Minha mente diz que te esquecer Talvez seja a escolha certa Mas o meu raro prefere tô errado Porque ainda pensa na tua mão perda Eu até tento te esquecer Mas só que baby eu não consigo E todas essas noites eu continuo a sonhar contigo Eu até tento te esquecer Mas só que baby eu não consigo E todas essas noites eu continuo a sonhar contigo Eu até tento te esquecer Mas olha baby eu não consigo Pensar na tua bunda e pausar com os meus amigos VLM News